Bom, tô aqui no comecinho do vídeo pra falar pra vocês que esse vídeo aqui é uma continuação, né? Saiu um vídeo ontem, então, mano, se você perdeu, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não tá perdendo mais nada. E hoje também vai ter mais vídeo, o vídeo já anunciou na hora certa, formal. Mas se você está inscrito e ativou o sininho aí, então não tem com o que se preocupar, né? Ha, tá ligado. Fica com o vídeo aí, tamo junto e até mais, galera! Aqui eu vou colocar também outro desse pilar, né? Sei lá, esse lustre pendurar nas folhas mesmo. Pronto, já era. Nossa, os fungos tá tudo pronto. E galera, se tá gostando dessa série aqui, já deixa o like, quer mais episódio, deixa o like aí, hein? Não esquece. E também, ontem não saiu o vídeo 10 e meio e hoje também não saiu o vídeo 10 e meio. Aqui, teve uns problemas aí. Tá ligado. Como sempre, tem problema. 4, 1, 2, 3, 4, aqui. Nossa, tinha até esquecido dos cacau. Bom, galera, vamos lá aqui no spawn. Ou é só clicar com o botão direito? Não. Deixa eu ver. Use aqui VIP na Warp Creates, barra Warps. Vamos vir aqui em Creates. Daí aqui a VIP. Já cliquei e ganhei 64 blocos de diamante. Não! Que delícia. Esse é o batu, dá pra ver o que ganha? Aqui ganha diamante. Não. Aqui não dá nem pra ver, só aqui. Nossa. Mas beleza. Deixa eu ver o que eu faço com esses blocos de diamante aqui. Ah, eu também não plantei cana ainda, que tá faltando. Verdade. Mas é caro, eu não tenho. Acho que dinheiro pra isso não. Tem, na verdade. Só ir diminuindo aqui. É. Comprei cana também. Nossa, agora que eu tenho essas coisas de diamante. Nossa, melhor coisa. Por quê? Eu quero fazer ferramenta do quê? De diamante agora. Porque eu tava usando as coisas de pedra. Toda hora eu tava pegando o kit pedra, né? Porque vem com encantamento também, um machadinho. É bom. Só que gasta rápido. Agora. Tá ligado. Diamante. Pacas aqui, ó. Ó, 27. Deixa assim, ó. Um pack 8. Daí eu vou deixar os blocos aqui. Vamos fazer aqui o machadinho. Dá pra fazer machado e roi. Ó, machado e arroi. Dá pra fazer a pá também. Pronto. O resto já tem tudo. E dá pra fazer o teste. Se dá pra vender esses dois diamantes ali, ó. Na mina, tá ligado? Ali, ó. Naquele baúzinho ali. Vamos ver. Dois diamantes. Deu 120 real. Ah, basta... Nossa, vale a pena não, hein? Sei lá. Preciso agora só encantar o machado. E ele fica ótimo, ó. Porque ele já tá rapidinho, já. Eficiência isso daqui, hein? Nossa. Ia ficar muito bom. Fiz errado aqui, ó. Passei pedregulho. Mas é pra ser terra. Já era. Aqui também. Dá pra tirar esse negócio? Barra mina. Aqui dá pra tirar. Mudar a localização da mina. Custa 2 mil. E o par de rank. Beleza. Ah, e aqui mostra o tempo que ela reseta. Olha que legal. Isso eu não sabia. Preciso de 2 mil. Não tenho 2 mil ainda. Vamos farmar 2 mil aqui rapidinho. Eu acho que se eu ir até o final aqui, ó. Recolhendo esse negócio de melancia. Só dessa plataforma aqui, até o final. Acho que eu consigo os 2 mil facinho. Vamos fazer um teste aqui, ó. Deixar assim o inventário. Bem esquisito. E esperar bem aqui, ó. Brotar melancia. Tá ligado? Oh, brotou. Tô com 32 ali. E agora eu vou até bater o rank. Claro. Eu esqueci que eu tenho filé. Agora tem que comer esse filé, né, mano? Tudinho ainda. Comer tudo. Aqui, vamos deixar assim de novo. E já era. Barra, spawn. E a gente vai direto, se eu não me engano, é aqui, ó. No Carlos, ó. Aqui, vender todas as melancia agora. Aqui, ó. Vender é com o botão direito. Vamos ficar pra vender um pack. E confirma. Só ficar confirmando. Já era. Acabou. Foi pra 7k. Barra, raiz. Vamos voltar. E vamos tirar essa mina do lugar agora. Barra mina. Aqui. Mudar a localização. Sim. Nossa, onde eu tô, a mina vai se formar. Então vai ser aqui. Barra mina. Aqui. Sim. Nossa, quase que eu caguei em tudo, mano. Olha, as coisas de melancia tá aqui, ó. Quebrou as ondas. As outras coisas tá aqui. Ufa. Mas, louco. As coisas que estavam prontas aqui, ó. Já vai ter que crescer de novo. Mas, agora, não tem mais a mina aqui, ó. Que bom, né? Esse lado aqui, eu vou até tirar essas de melancia aqui, ó. Só de raiva também. Olha, já tava tudo crescido já. Que tristeza. Colocar semente de abóbora. Cacau pronto. Ó, a estante mine. Um tá pronto. Vamos encher o segundo aqui também. Segundo tá pronto. Terceiro. Terceiro tá pronto também. Um pro quarto. Quinto. Quinto nem deu. Só até o quarto. Deixa já o ladinho pronto, né? Aradinho. Tchunin Tchunfly. Acabou a enxada. Só tem a de Dima. E tenho esse machado de pedra aqui, encantado. Eu vou gastar ele todinho aqui. Colhendo melancia. A gente vai vender tudo também. O que render pra gente desse machadinho aqui. Bom, já que eu tô aqui do lado, vou recolher os fungos também. Tem 15 ali no pente. Ah, e outra coisa. Eu tô nível 74 de herbalismo ali. Eu acho que isso mostra pra vocês que eu tô jogando bastante aqui. Ah, fora que eu não tenho nenhum... Mano, eu sou um player normal aqui, tá ligado? Não sei quando eu vou pegar VIP, mas pode ter certeza que vai demorar. Então, sigam minhas dicas aí, rapaziada. Começa igual eu comecei aqui nesse vídeo que vocês viram, mano. Certinho assim que vocês vão conseguir formar dinheiro fácil, tá ligado? Só vai demorar. Porque o prazo do tempo pra conseguir dinheiro é o quê? A melancia crescer. Você, tipo, fazer todas essas coisas aqui, né? Arrumar o terreno e tudo mais. Nossa, eu fiz um monte de coisa. Pra chegar... Nessa parte, né, que eu tô agora, que é recolher e ficar suave farmando agora. E tendo uma ideia pra ficar com farm mais grande e mais dinheiro vindo. No nosso próximo EP, acho que fazer uma mega farm de fungo também, que é bacana. Fora cacau também, que é da hora. Todas, mano, as plantações. E quebrou o machadinho. Colhe este. Aqui em cima eu tenho meus baús de melancia, que eu vou tá vendendo, né? Tem esses negócios que eu recolhi agora. E eu tenho EC? Não, tem nem esse comando. Então, vamos começar por aqui. Vamos encher o inventário. E deixar guardadinho. Pegar tudo aqui assim. Barra, spawn. Plantation. Melancia. Vamos ficar aprendendo tudo. E confirmar tudo, 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 tudo. Aí, depois de confirmar tudo, um barra aí de novo. Vamos voltar lá pra ilha. E buscar mais melancia. Aham, mais aqui. Mais um pouquinho aqui também. Vamos dar um barra, spawn. Aê. E já era. Vamos vender mais um pouquinho. Aqui. Aqui, aqui e aqui. Vende, 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 vende. Barra. Isso, mais uma vez. Ah, de volta mais uma vez aqui no spawn. Pra vender mais um pouquinho de melancia. Aqui. Pá, pá. Pá, 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 pá. Aê, tá. 43k já. E galera, vou encerrar o vídeo por aqui, mano. Porque já já tem mais. Então, é isso. Tamo junto. Valeu.